Vou começar te perguntando uma coisa. Você toca desde os 12 anos, não é? Sim. Como é que você aprendeu a tocar bateria? E o que tem de diferente do teu tempo de ensino, quando você aprendeu, para o que você ensina hoje para os meninos? Puxa vida. Na verdade, eu ganhei minha bateria no dia 29 de junho de 1966. Tinha 11 anos. E, na época, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Então, a gente ia ver os bateristas. Um dos meus primeiros ídolos. Puxa, é um exemplo. Para mim é o netinho dos Incríveis. Que legal. Que eu devia ter uns 11, 12, ele já com 17. Namorava Rita Pavoni, aquela história, sabe? Quem é da época lembra. E a gente ia e ficava grudado nele para ver ele tocar aquela coisa. Aí eu lembro que eram poucas as pessoas que tinham bateria na época. Então, a gente ficava ouvindo os discos dos Beatles, do Roberto Carlos, ficava tentando tirar. Aí a gente morava em Pinheiro, São Paulo. Eu conheci um baterista que morava na Pompeia. Não saía da casa dele. Aí pegava o LP, juntava uns 10, ficava ouvindo. Era uma coisa... Era um culto, quase. Tirava de ouvido. Tirava tudo de ouvido. Depois, com o tempo, veio a escola do Zimbotril, o clã que me ensinou o caminho das pedras e leitura. Foi muito importante para mim. E era um trabalho que você não tinha muita facilidade, como tem hoje. Ao mesmo tempo que essa facilidade dificultou também. Porque, muitas vezes, um menino de 13, 14 anos quer aprender a tocar bateria. Na minha época, era o Ringo Starr, que era uma coisa simples, concreta. Hoje, não. Hoje, o sujeito vê verdadeiros Neymar's da bateria, sabe? Então, ou ele fica muito estimulado, ele fala, eu não vou conseguir nunca e virar as caras. Tem essa também. Lá no Verde Escola, onde a gente ensina, tem aulas de violão. O violão machuca o dedo, você prende um mês, não sai nada. Já prenderam o violão? Demora um pouco. E você vê que a paciência das crianças não existe muito mais. Antes, você ganhava um violão, você dormia com o violão. E hoje, eu acho que a criança tem muitas atividades. Tem internet, tem Xbox, tem Playstation, tem o curso de inglês, tem o futebol e etc. Então, é mais diluído as atividades. Então, eu acho que, na minha época, era um pouco mais concentrado, sabe? Desculpe disparar, mas me corta, por favor. Fica à vontade. A noite é toda sua. Mas e a diferença entre esse... Qual é o ensino que você leva para os meninos agora? Como é que é a dinâmica? O Pavarotti diz que aprender música por partitura é conhecer alguém por correspondência, sabe? Fazer amor por correspondência. Então, a música, antes, tinha essa praticidade, que era você ouvir e tocar, sabe? Era uma coisa um pouco mais individual. Hoje, não. Hoje, você tem mil e um métodos de bateria, mil e umas oportunidades de estudar, mas cai muito nisso, de você, na primeira aula, abrir a página 1, sabe? Fazer o exercício 1, que eu acho isso um pouco furado, sabe? Então, na minha metodologia, eu procuro o pessoal sentar e tocar, sabe? Até o jeito de pegar na baqueta, deixar livre, sabe? Acho que esse contato, essa vivência, esse experimentalismo, né? Segundo Jean-Pierre Gerson, não é brincadeira. Mas é isso, a gente tem que experimentar, vivenciar o negócio para ter um resultado. E você sabe que a música, essa parte de tocar sem muito conhecimento, ela desperta um equilíbrio químico e biológico aqui dentro, que dá uma satisfação muito grande, e é usada como a terapia do riso, para curar câncer, sabe? Se você sentar aqui e falar assim, Patrícia, troca um trem aí passando, você vai ficar ali, sabe? Essa sensação que dá é muito positiva. Que legal. Michel, pega seu microfone ali. Duda está morando na praia, mas vocês se conhecem há muito mais tempo, né? Ele está muito diferente do tempo que ele... de antes para agora, porque o cara está num prazer com a vida, né? Não, o Duda é uma fera, sempre foi uma fera, né? Ele é uma metamorfose ambulante, mas para melhor. Então, eu só vejo o Duda crescer. Ele sempre foi um excelente professor, um músico diferenciado, que levou a música brasileira para fora do Brasil, várias, assim, super admirado, tem uma legião de fãs. E eu só vejo o Duda crescer, essa coisa dele dar aula para crianças, com certeza está fazendo super bem para ele. Tem pergunta para você aqui também da plateia, parabéns, o show foi ótimo, e pergunta sobre o seu último solo na pianola, que me fez lembrar Jimmy Smith. Você teve influência dele? Eu tenho, como é que é? Eu ouvi quando... Eu ouvi, deve ser o Jimmy Smith, o organista, eu botei um time de órgão, e é a minha cara dele, porque o cara foi um Pelé do órgão, então ele é uma referência, ele tinha um time parecido, e tocava muito jazz, blues, então é uma coisa bem... Que lembra mesmo, parabéns quem fez, porque lembra sim. Só que o estilo de tocar é diferente. Bom, pergunta aqui para todos, como é que foi a passagem do rock para o jazz? Silvin, você podia começar respondendo. Você tocou rock alguma vez na sua vida? Rock and roll? Bravo, assim? Eu nunca toquei rock. Aliás, minto. Eu tenho uma relação de rock com um grupo chamado Premê. Ah! É. Hoje eu ando à cidade, e eles fizeram rock. Foi uma das coisas engraçadíssimas. E você tocava com eles? Eu toquei com eles, eu não me lembro que diz o que foi, mas era muito engraçado. Hoje eu ando à cidade, e para, entrava no chorinho. Foi muito engraçado. Eu não me lembro o disco. Muito bom. Duda, pergunta aqui também do Paulo Machado da plateia. Onde é que você busca tanta inspiração e energia? Boa, muito obrigado. Olha, eu não tomo nada, viu? Eu não tomo nada. Mas eu li uma frase hoje muito linda. Olha, eu procuro me encher de música, de amigos, de livros, sabe? Procuro me encher disso, de natureza, de contemplar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que te deixa, assim, bem, sabe? O Porto do Sol na Barra do Saí, esse tipo de coisa. Não, é superlegal, viu, gente? Mas, olha, às vezes eu trabalho, as vezes que eu fico de chinelo na praia, eu trabalho o dia inteiro. Vou no fim de semana, é gostoso. Mas eu acho muito legal. Diz que, se você tem cinco minutos olhando para o mar, para o horizonte, você muda um pouco, sabe? Muda. Dá uma acalmada, dá uma... Eu estou com 60 anos, você já tem reflexões sobre a vida, sabe? Então, você dá uma relaxadinha, é muito interessante. Desculpe, cortar. Não, pode continuar. Mas sabe como é que foi a minha mudança do rock para o Jeff e para a vossa nova? Eu cheguei no clã um dia, o meu professor Chumbinho falou assim, olha, isso aí não é roupa de homem, isso aí não é cabelo de homem. Mas o cara começou a me dar uma dura. Eu falei, mas, cara, eu gosto do Led Zeblin, de purple, acho demais. Ele falou, não, mas eu acho que você, com esse seu talento, você tem que ouvir de tudo. Jazz, bossa nova, reggae e tal, sabe? Eu falei, poxa, é mesmo, né? A gente tem que respeitar todas as cores e também saber tocar, porque o profissional, na minha vida, eu costumo falar que eu toquei do Amado Batista ao Arrigo Barnabé, né? Então, é aquela coisa, né? Vai do mais simples ao mais complexo. E isso eu dou muito valor, mas é isso aí. No fim, eu cortei o cabelo. E começamos a tocar todos os tipos de música. Mas eu acho bacana essa história, que é uma coisa, para mim, engraçada. E o José Marques, aqui da plateia, quer saber onde é que você arrumou o Tambor do Mar, que ele ficou encantado. Encantado, né? Olha, o Tambor do Mar é da Remo, que é uma fábrica de peles e baquetas, e temos em três tamanhos. E ele é muito interessante, porque ele tem bolinhas de ferro dentro. Se vocês quiserem tocar um pouco, tem umas bolinhas de ferro aqui dentro, e você procura controlá-las. Para fazer esse som de mar, lá na nossa oficina de instrumentos, a gente pega uma caixa de pizza, põe sagu, né? Que é aquela sementinha branca, redondinha, põe durex e dá esse som aproximado. É demais, né? Adoro esse instrumento. Olha, eu comprei na loja esse aqui, tá? Comprei na loja. Mas eu acho interessante fazer com a embalagem de pizza. O Célio, aqui da plateia, fala da época do Macuco, que, desde essa época, sempre achou o seu timbal diferente. E hoje, como você vê cada item da bateria? Puxa, que interessante. Cadê você? Ô, Rafaeli mesmo. Tínhamos, era. Agora pintamos de branco. Mas, enfim, o grupo Macuco era um grupo vocal muito bacana da época de 1900 e... antigamente. 1978, 1979, que era o Amari, o Gordo, o Cisão Machado, o Walter. E você sempre achou o Chimbal diferente? É isso, né? O Chimbal, o Chimbal é essa peça aqui, ó. O Chimbal, para mim, é o futuro da bateria, porque ele, dentro do contexto dos quatro membros, ele é o que menos funciona individualmente. Ele é sempre tipo Maria vai com as outras ali. E quando você chega num nível de estudo, que é infinito, mas chega uma hora ali que você fala, não, agora esse pé esquerdo vai ter que funcionar. Então, ele cria a base de todo o mecanismo do resto, sabe? Ele funciona como um metrônomo, como uma peça mecânica, mas ele não sola como o Bumbo. O Bumbo faz uma melodia... O Chimbal fica... meio sem graça, né? Então, você procura isso, você procura entrar com ele no jogo, que fica um pouco mais complexo, e é isso que é usar os quatro membros. Aliás, é um instrumento maravilhoso, o piano, qualquer um, porque a gente usa quase a cabeça inteira, usa os dois hemisférios, o que controla o lado direito e o esquerdo, iluminando os dois hemisférios do cérebro. A próxima pergunta tem a ver com isso? Porque o pessoal quer saber se você ainda estuda e como você estuda, métodos, gêneros, técnicas, enfim. Bom, estamos dando aula ali na Theodoro Sampaio, número dois, não. Não, mas é assim, olha, depois de um tempo, você que já toca, você tem que prestar atenção no vocabulário. Então, são as frases, os mecanismos rítmicos. Então, você tem que sempre estar inovando, você escuta sempre as novidades, os neymares da bateria, os tradicionais e tal, e isso faz com que o seu vocabulário sempre aumente, você não fica copiando, mas o tipo de interpretação, o volume, a intensidade, a dinâmica, sempre ajuda a gente a progredir. E uma vida só não basta, gente, para ficar bom nisso, é impressionante. Eu estudo de seguinte maneira, um plano de estudo que é, terça-feira, só mãos. Então, tem métodos de rudimentos, de stick control, enfim. Depois, quinta-feira, é só pés. Chimbal, os bumbos. E, no sábado, só alegria. Kara o quê? Então, hoje eu vou tocar com não sei quem. Você bota o CD, toca, sai pingando, é maravilhoso. E é isso, mais ou menos, você tem que ter um plano, porque é uma ginástica, é um exercício físico que você, se der uma paradinha, as coisas, às vezes, não fluem como deveriam. Agora, fiquei curiosa também para saber como é que estudam o Michel e o Silvinho. Michel, começa você, que está com o microfone na mão. Não, eu acho que não sou exemplo para ninguém. O meu dedilhado é totalmente considerado fora de um padrão, porque eu passo o dedo, a escola normal é por baixo. Eu vi isso, quando a gente estava gravando. É uma coisa maluca, o que você faz com a mão. É, então, é uma coisa que veio comigo, não sei como... Teve uma senhora concertista, a mãe do Teco Cardoso, a dona Norma, ela falou que tinha um pianista, em 1400 e não sei quanto, que ele tinha uma técnica parecida, que parece uma aranha, virando assim. E eu não estudo muito, adoro música, adoro tocar, penso muito em música. Eu acredito que a gente não precisa... A gente tem que fechar mais os olhos, entender melhor a música, de um outro jeito, liberado de partituras, e se concentrar mais nas ideias, no universo mesmo, que você se conecta com uma coisa que te permite traduzir essa coisa em forma de notas. Então, é uma coisa muito livre, liberal, e a frequência de estudo, eu não tenho uma referência, eu nunca estudei muito, e eu sei que... Eu quero que a minha mão obedeça o que eu estou pensando, é só isso que eu... Mas você toca todo dia, assim? Não, não todo dia. Às vezes não. É todo dia e toda noite. E você, Silvio? Eu também sou do lado do Michel, eu também não sou uma pessoa regrada, porque eu estava viajando muito, então a gente acaba perdendo tempo. Estava tocando muito, aí não dá para estudar. Exatamente. E aí você acaba desregulando a sua vida, e agora que eu já estou voltando, agora eu já estou mais em casa, mas eu sou meio assim, Michel, também não estudo todo dia, mas eu toco. Imagina se estudar. Eu tenho feito mais com baixo acústico, em casa eu toco bastante baixo acústico, mas o elétrico, eu confesso que eu deixei um pouco de lado. Você acha que exige mais o acústico? É diferente, são dois instrumentos completamente diferentes, o dedilhado é diferente, e como eu tenho mais feito trabalho com baixo acústico, então eu tenho mais... Todo dia, eu faço escalinhas... Os caras são demais. Duda, uma última pergunta aqui para você. Dizendo que você é uma referência em bateria, e quem é referência para você como baterista? Eu acho que tocou bateria, eu já sou fã. Qualquer um. Não, é verdade. Mas eu procuro, como eu falei, o Pelé da bateria, para mim é o Buddy Rich, que vocês quiserem ver no YouTube, tem tudo dele, ele é um mágico da bateria. Até hoje é falecido, tocou a orquestra do Frank Sinatra, dessa época do jazz. Mas até hoje não apareceu alguém tão, assim, mágico, fascinante, com uma linguagem maravilhosa, super técnico, virtuoso, Buddy Rich. Esse é muito bom. No Brasil tem muitos exemplos, Robertinho Silva, Rubinho Barsotti, dos Imbutril, o Ayrton Moreira, são pessoas assim, Edson Machado, que você, no começo, pega como exemplo. Mas eu tenho muitos ídolos dos americanos, desses jovens, tem um chamado Tony Roycer Jr., que é sensacional, Eric Moore, que são os Neymars que eu brinco. Mas a molecada, meu amigo, é demais. E tem tudo no YouTube, hoje é fácil ver.